Vou lá no Paulo no banheiro, hein? Ele é muito malandrinho, ele é muito malandrinho Ele é muito malandrinho, ele é muito malandrinho Ele é muito malandrinho O que é isso? vai lá marotinho ele falou isso? um pontão eu disse ai, fez escorundão caralho 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 cala a boca caralho eu vou passar ele agora. Está de sete a sete e esse dia desce me deu uma pedrinha me deu outra pedrinha Opa! Melhor ainda! Eu tenho duas pedras de três, seis contra quatro. Aí não dá pra tentar não. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vou até avançar essa aqui. Porque não tem poeira aí no jogo. Aí? Que tal? Que tal se eu te dar uma oferta aqui? Vamos fazer minha dama logo. Vamos fazer minha dama logo. Fazer minha dama logo que não ganha esse bicho. É igual que tá indo desde a hora, mano. Tornou a minha dama ali. Agora come aqui primeiro. Come aqui primeiro agora. Abriu, tomou. Mais uma pedinha. Eu gosto de ganhar a perna. Eu gosto de ganhar a perna. Eu nem peguei a perna. Ó, mais uma pedinha aqui pra mim fazer a sua mão. Come um pra você não chorar. Tudo igual, hein? Oito a sete. Oito a sete. Oito a sete. Oito a sete. Eu acabei de tocar agora. É doido? Sete a sete. Meu pau.